Na praia sozinho à noite, quando a velha mãe oscila pra lá e pra cá, entoando sua rouca canção, quando assisto a cintilantes estrelas brilhando, cogito um pensamento da clave dos universos e do futuro. Uma vasta similitude entrelaça tudo, todas as esferas maduras e maturas, pequenas, grandes, sóis, luas, planetas, todas as distâncias, por mais extensas que sejam, todas as distâncias de tempo, todas as formas inanimadas, todas as almas, todos os corpos vivos, embora sejam sempre tão diferentes, ou em mundos diferentes, todos os processos gasosos, aquosos, vegetais, minerais, os peixes, as feras, todas as nações, cores, barbarismos, civilizações, línguas, todas as identidades que existiram ou podem existir neste globo ou qualquer globo, todas as vidas e mortes, tudo do passado, presente, futuro. Esta vasta similitude os alcança e sempre os tem alcançado. E os alcançará sempre e compactamente os manterá e incluirá. Música